Diante do seu Senhor, de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este homem varão, valoroso, porém, leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Namã. E disse a esta senhora, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele seria restaurado da sua letra. Então, entrou Namã e notificou o seu Senhor, dizendo, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então, disse o rei, o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão, dez talentos de prata, seis ciclos de ouro e dez mudas de velhos. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, chegando a ti esta carta, saibas que eu em ti enviei Namã, meu servo, para que restaures a sua letra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel, a carta rasgou suas vestes e disse, sou eu Deus, para matar, para vivificar, para que este enviei a mim, para que eu restaure um homem da sua letra. Pelo que deveres notai, peço-vos, veja que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Elias, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer-lhe ao rei, por que rasgas as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Amém? Eu gostaria de iniciar esta mensagem, falando algo interessante para você. Você sabia que Deus, muitas das vezes, vai te colocar em lugar em que você não quer ir? Sabia disso? Deus, muitas das vezes, me colocará. Deus, muitas das vezes, te colocará. Deus, muitas das vezes, nos colocará em lugares que eu, e você, e nós, não queremos ir. Não queremos estar. A Bíblia diz, na segunda carta dos livros dos reis, que Namã, ele era um dos chefes do exército do rei da Síria. Houve uma guerra, houve uma peleja entre Israel e a Síria. Eu acredito que nada acontece por acaso, não existe acaso, ou muito menos coincidência. É a mesma coisa de estar andando na rua, e você ver uma pessoa e dizer, nossa, que coincidência. Estava falando de você ontem. Que coincidência. Olha, eu precisava lhe ver. No mundo espiritual, não existe coincidência, não existe essa tal coincidência, não existe. Existe um poder maior, chamado Deus em incidência. Isso existe. Ou ele age, ou ele faz, ou ele determina, ou nada vai acontecer. Quando Deus permite acontecer algo na minha vida e na tua vida, por mais perplexo que pareça, ou por mais ligativo que pareça, nunca será coincidência. Será sim, o agir das mãos de Deus na minha vida e na tua vida. A Bíblia diz, primeiro nós vamos ver Namã se apresentando. Namã, chefe, era uma pessoa importante, era uma pessoa de caráter, era uma pessoa requisitada pelo rei, era uma pessoa de comandante de um batalhão. Namã, esse homem aqui era um homem valorosíssimo, perante o rei da Síria. Esse homem aqui, o próprio Deus, deu-lhe a ele vitórias. Deu a ele poder. Deu a ele uma força para vencer e para abater na frente do campo de batalha entre os seus exércitos. Só tenho, porém, eu vou ver aqui uma série de elogios. Namã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem, diante do seu senhor, o rei, de muito prestígio, porque o senhor dera a ele livramento aos sírios. E era este homem varão valoroso. Olha os atributos deste homem. Olha a personalidade deste homem. O homem era um homem culto. Era um homem muito valioso. Né? Só tenho, porém, estes atributos, estes atributos que estão na vida de Namã, contrastava, era uma contradição, como a sua vida circular. Ele era valoroso. Chefe do rei, era chefe do exército do rei da Síria. Era um homem que, do campo de batalha, ganhava guerras. Era um homem que colocava a sua farda, quando vestia a sua roupa de guerra, aí as pessoas diziam, aí vai Namã. Um homem valoroso. O exército. Deus vai dar vitória para ele. Era Namã passar na rua, as pessoas batiam palma. Era as pessoas passar na rua. Namã conseguia arrancar do povo a admiração, euforia. Era Namã andar na rua. A minha linha de raciocínio vai dizer que Namã era uma pessoa importante. Mas, senhoras e senhores, quando Namã se olhava para a triste realidade, Namã era um miserável, era um pobre, era uma pessoa problemática, porque ele era leproso. Todas as glórias, toda a sua reputação, todo o seu poderio militar, nada poderia confrontar a sua realidade. Ele era uma pessoa leprosa. E a lepra no Velho Testamento era uma maldição. E até hoje não existe a cura da lepra. Existe tratamento, mas a lepra não tem cura. Esta era a grande realidade de Namã. Homem valoroso, estupendo, fabuloso. Era uma pessoa que estava nos olhos de Deus. Só que quando ele tirava a sua farda, olhava o seu reflexo à beira da água, ele via que ele era leproso. No meio dessas grandes conquistas, no meio dessas grandes batalhas, no meio dessas pelejas, era normal que um todo rei que invadia uma nação, nesta nação, eles teriam que trazer despojos do reino inimigo vencido para o reino que o rei acabou de vencer, acabou de tomá-lo. Na Segunda Guerra Mundial teve muito disso. Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós vemos que quando a Alemanha perdeu a guerra, os aliados entraram dentro da Alemanha e tomaram aquilo que era de direito. Até porque quem começou a Segunda Guerra Mundial, logicamente, foi a Alemanha. Assim também era Namã. Quando Namã entra para pelejar contra algum reinado, ele toma despojos, toma presentes, toma escravos e, ó, leva para o seu rei e diz, Ei, aqui estão os meus espólios. Aqui estão, ó, os meus tributos ao Senhor. Eu fui lá em Israel. Eu lutei contra Israel. Eu venci Israel. E agora eu estou trazendo os espólios, eu estou trazendo os presentes, eu estou trazendo escravos. E não é coincidência. No meio desses espólios que Namã lhe traz, no meio desses presentes que Namã leva, Namã lhe se apossa de uma menina. e essa menina é o ponto de partida da vitória de Namã. Esta menina é a marcha, sabe? Quando você entra dentro de um carro e para você sair do lugar, você precisa engatar a primeira, tirar o pé do acelera, tirar o pé da embreagem, ó, acelerar. Era esta menina. Era o ponto de partida da vitória de Namã. Namã, como eu disse, um grande homem da Síria, uma pessoa importante, uma pessoa de caráter, uma pessoa de paz do rei. Ela é aquela coisa toda. Mas a realidade dele era outra. Se talvez as pessoas do século XXI estejam como Namã, vivem uma coisa por fora, vivem ser bem, mostram ser bem pessoas bem dotadas, bem centralizadas, bem influentes, bem ricas, bem prósperas, mas quando vai ver a sua realidade é totalmente outra. A minha esposa trabalhava em um hospital aqui, um hospital Beneficência Portuguesa. E quando ela ia, muitas das vezes, visitar as pessoas que estavam internadas dentro dos hospitais, você via pessoas riquíssimas, pessoas importantes, pessoas cheias de posse. Ela conheceu uma pessoa que parece que era sócio de uns aeroportos aí, acho que se eu não me engano, do Rio de Janeiro. E a mulher, o câncer, estava comendo a mulher todinha, a mulher estava viva e o câncer comendo ela, mas ela não queria saber a arrogância, a prepotência dela. Era algo horror e horrível para ela, mas mesmo assim ela queria manter o seu nível. Ela vivia de um jeito, mas a realidade dela era outra. A realidade dela o confrontava.